Nossa vida é como se fosse uma música, uma dança. Tem hora que a música está rápida, tem hora que a música está lenta, tem hora que é vários tipos de ritmo, né? E o mais importante é você pegar o ritmo da música e continuar dançando e seguindo, seguindo em frente você vai dançar mal, vai dançar bem, mas o importante é você continuar dançando. Entendeu, pô? É igual a nossa vida, é igual a nossa vida. Tem altos e baixos e você vai sempre ter que dançar e sempre ter que seguir em frente. Valeu? Um ótimo domingo para todos aí, final de semana para todos. E é isso aí. O importante é continuar dançando. Tchau. 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 Tchau.